E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, há pouco tempo a página oficial do Dota 2 postou essa imagem que você está vendo de fundo aí Ou seja, Dota 2 Mobile mano, exatamente, o Dota, o famoso Dota, o gigante Dota Está vindo para os mobiles mano, e será disponível para Android e iOS Então no dia 29 de junho, às 23 horas, eles postaram na página oficial a imagem e escreveram Está pronta? E responderam sim, ou seja, o jogo já está pronto e pode ser lançado a qualquer momento Data de lançamento ainda não foi divulgada, porém já sabemos que o jogo está pronto Que ele sairá para Android e iOS e que é só aguardar agora mano, se você quiser ficar antenado na página Eu vou estar deixando o link na descrição, tá? E assim, esse jogo abre muitos precedentes bons aí para os mobiles mano, porque é um jogo de renome Então assim, pode vir também futuramente um LOL, pode vir, entendeu, jogos grandes E aí chamar a atenção do eSports para os mobiles e ficar cada vez mais forte em nossa comunidade Se você curtiu assim como eu, não se esqueça de avaliar deixando o gostei Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para mais informações Mas é isso galera, tamo junto, valeu, falou, eu fui